Oh-oh-oh-oh-oh Mesmo assim, sem entender Eu compreendo o teu agir Eu sei que tudo coopera Para o bem daqueles que te amam Mesmo assim, sem entender Eu compreendo o teu agir Eu sei que tudo coopera Para o bem daqueles que te amam Espírito Santo, seja bem-vindo Vem, faz morada em mim Espírito Santo, seja bem-vindo Vem, faz morada em mim Hey, yeah Oh, 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 oh Mesmo assim, sem entender Eu compreendo o teu agir Pois sei que tudo coopera Para o bem daqueles que te amam Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espírito Santo, seja bem-vindo Vem, faz morada em mim Espírito Santo, seja bem-vindo Vem, faz morada em mim Vem, faz morada em mim Vem, faz morada em mim